Olá, Gamers Unicorns! Estou bem com vocês! Hoje gravamos mais de vocês e o Vlogs E hoje a gente veio reagir Ao clipe da Tatisaki Berentido Assino Então bora pro vídeo! Vai, vai galera! Vai, fui! Se tu ficar com graça Eu dou o meu jeitinho Vai conhecer meu passar Brinquedo Assassino Foi tu que vacilou comigo E te aqui, vamos tacar o teu Foi tu que vacilou comigo E te aqui, vamos tacar o teu Foi tu que vacilou comigo E te aqui, vamos tacar o teu Eu vou 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 tacar o teu Se tu ficar com graça Eu dou o meu jeitinho Vai conhecer meu passar Brinquedo Assassino Foi tu que vacilou comigo E te aqui, vamos tacar o teu Foi tu que vacilou comigo E te aqui, vamos tacar o teu Foi tu que vacilou comigo E te aqui, vamos tacar o teu Eu vou 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 tacar o teu Gente, então esse foi o vídeo Então, tchau tchau galera Vai, fui! Tchau Tchau! Tchau tchau! Tchau!